Olá! Você sabia que uma pessoa produz mais de um quilo de lixo por dia? E mais da metade dele pode ser reaproveitado. Para isso, é necessário começar separando o lixo corretamente. Vamos começar separando o nosso lixo da seguinte forma. Recicláveis, orgânicos e rejeitos. Para os recicláveis, tome os seguintes cuidados. Lave todas as embalagens e espere secar antes de descartar. Não amasse o papel e o papelão. Caso estejam molhados ou sujos, podem ser considerados rejeitos. Embale o vidro em uma sacola de papel ou em jornal. E escreva Contém vidro, para que o coletor saiba e não corra o risco de se machucar. Apesar do isopor ser 100% reciclável, são embalagens muito resistentes. Podem ser reutilizadas por muito tempo. Os resíduos orgânicos merecem atenção especial. Eles são nossos restos de vegetais, cascas e sobras de alimento. Além de folhas, troncos e resíduos animais. E a melhor forma de descarte é em composteira ou diretamente na terra na forma de adubo. Quando não for possível reutilizar, descarte em sacolas biodegradáveis ou compostáveis. Os rejeitos são aqueles resíduos que não são recicláveis e nem orgânicos. Recicláveis sujos com comida ou gordura são considerados rejeitos. Descarte as pilhas e baterias dentro de uma garrafa PET e procure locais de coleta. Lâmpadas podem ser descartadas dentro de uma caixa de sapato devidamente identificadas. Agora é a sua vez! Comece separando seus resíduos nestas três categorias. A mudança começa nas pequenas ações. A mudança começa nas pequenas ações.